Fala galera, beleza? Ar-condicionado abaixo de mil reais, é possível? Sim, é possível, porém, não inverter, tá? O que a gente pode dizer é que esses splits hoje, até mil reais, eles são bem mais econômicos do que antigamente. Ainda não tão econômicos como inverter, tá? Mas é um diferencial aí de 30%, 40% na conta de luz. E o que acontece, se você usar muito pouco ar-condicionado, poucas horas por dia, a diferença é ainda menor. Porque o inverter vai ter mais economia quanto mais você usa ele. Então se você usa pouco, a economia não é tão grande, tá? Não é uma coisa tão absurda. Mas é, sempre aconselhável pegar o inverter, até porque por 200 reais a mais, 1.200, 1.250, você pega um bom inverter aí, ou inverter, como você preferir, tá? Mas eu vou fazer essa lista de até mil reais, na faixa de mil reais, tá? Vai ter alguns que passam, alguns que ficam abaixo. É isso aí, me ajuda a receber esses produtos, quem sabe um dia, né? Fazer reviews e tal. Se inscreve no canal. Aqui você nem o primeiro modelo é esse da Filco. Ele tem bastante avaliações positivas na internet, tem algumas reclamações, alguns problemas. Então, se você der sorte, beleza? Se não tiver, tem algumas pessoas que têm problemas. Então, não é a melhor marca desse vídeo. Ela fica em último lugar. Mas se você achar uma boa promoção, vale a pena sim, tá? Se tiver defeito, você vai ter que trocar e tal, vai ter dor de cabeça. Mas, no geral, tem algumas, bastante avaliações positivas, tá? Só que a Filco não é a melhor dessa lista, mas é uma das que eu indico, tá? Link na descrição, dá uma conferida. E aí nós temos esse da Agrato, tá? Que ele também não é inverter, né? Óbvio, essa lista não é de inverter. R$ 962,00. E a Agrato é uma marca que eu gosto bastante. Tem bastante reviews positivas sobre esse ar-condicionado em específico na internet. Vale muito a pena. Ele vem até com o ledzinho aqui, ó. Mostrando a temperatura. Muito similar ao que eu tenho aqui. Eu tenho o ar-condicionado da Agrato, inverter, tá? Então, eu recomendo muito esse aqui. Por até R$ 1.000,00 aí. No submarino, tá? Vou deixar o link na descrição. Outro modelo muito interessante é esse da Consul. Esse aqui, sim, é um dos melhores. Por quê? Porque, galera, ele tem aí muitas avaliações positivas na internet. E ele vem na opção quente e frio. Então, você vai poder usar ele no inverno também, tá? Lembrando que ele gasta um pouco menos de energia para esquentar do que para resfriar o ambiente. Então, no inverno, ele é um pouco mais econômico ainda do que no verão. Mas, por não ser inverter, é bom que você use com cautela, né? Não vai sair usando direto. Se você vai usar muito, não é interessante você pegar esse ar-condicionado. Pega um inverter, paga um pouco mais. Mas, o compra certa, aqui eu vou deixar o link, tá? Para você comprar, você precisa de um convite. Então, eu vou deixar já o link de convite aí para você se cadastrar no compra certa. Só quem tem convite entra. Então, o primeiro link da descrição vai ser o convite para o compra certa. E aí, você entra lá e, se quiser comprar, dá uma conferida. É o site direto da Brastemp, tá? Brastemp, Consul. Então, é direto da fábrica. Geralmente, você compra mais barato lá. Comprei uma lavadora de roupa, valeu muito a pena. Então, eu vou deixar o link do convite e também o link do produto, tá? E, para finalizar, o melhor, na minha opinião, é esse aqui, da GRI. Ele também tem a faixa de preço até R$ 1.080,00, mais ou menos. 15 avaliações positivas, vale muito a pena. A GRI é a maior fabricante de acondicionados do planeta. Produtos de muita qualidade. Vale a pena conferir todos os links na descrição. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Fique com Deus. Um abraço no seu coração e fui!